Mano Eu não bolei vídeo pra hoje, eu só tô querendo Peraí Mano, hoje não tem jogo Hoje vai ser só um extra, assim, dessa semana Que essa semana já ser o vídeo do Doom Vai ser um vídeo bem curto Mas, mano Quando eu falo que, na minha casa Eu corro risco de morte a qualquer momento É incrível, velho Que eu peguei Eu tava lá na sala de boas, né Tava lá eu e minha mãe Eu peguei e falei, ah, eu vou jogar, né Eu peguei e vim assim pro meu quarto, né Eu peguei e entrei assim no meu quarto, né Tipo, passei pelo quarto da minha mãe Entrei no meu quarto, assim Então eu vi que tinha um bicho passando assim Aí eu fiquei pensando, ah, será que é uma barata? Ou, ah, será que é um grilo? Que na minha casa eu tenho um grilo de estimação, tá ligado? Tipo, ele mora na minha parede Não, não é comprado Ele só entrou na minha casa assim E tá morando no meu quarto mesmo Aí eu tô aqui de boas, né E eu peguei Ah, deve ser o grilo Eu peguei e passei direto, né Aí na hora que eu tava voltando assim Eu peguei e olhei e vi um rabo assim Pra fora da minha porta, sabe Eu peguei e falei Ah, o grilo não tem rabo, né Daí eu peguei e mexei a porta Tinha um puta de um escorpião de 5 metros, velho Porra, um escorpião do caralho, velho O bicho mordia... Nossa, mano O bicho, ele quase que tacou a chinela em mim, velho Onde já se viu uma porra dessa? Escorpião enorme, velho Eu abri minha mão assim O escorpião, ele media mais ou menos duas Duas delas, velho Caralho Era um puta de um escorpião grande Do caralho, velho Quase que eu morro pra aquela porra Que aquela porra, se ela me der uma agulhada assim Eu morro de veneno Não dá nem dois segundos Do tamanho desse bicho, velho Nossa, velho Deram way pro escorpião, velho Que bicho estranho do caralho Daí eu peguei e tacuei a chinela nele, né Tive que dar duas chineladas Porque o HP dele não abaixou pra zero, velho Daí eu dei mais uma pra garantir Mas foi divertido Pelo menos eu não morri hoje Quem sabe amanhã É É isso, tchau